Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim, a noite e a madrugada A polícia, o ladrão e a planta que não foi descriminalizada Todos querem a nossa paz, mas temos Deus à nossa volta Reclamo para ter algemas apenas no nosso amor Reclamo para ter algemas apenas no nosso amor Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor Você vai sentir a sensação da sua alma sendo purificada por inteira A ferida que formou já está sendo curada A noite escura se foi levando as trevas e trazendo luz pra nossa estrada Rapazes que nos roubaram Graças a Deus temos de volta Reclamo para ter algemas apenas no nosso amor Reclamo para ter algemas apenas no nosso amor Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Você vai sentir a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira